Eu vou bom, pelo único amor, dale, 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 oh, dale, 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 oh, eu sou o Palmeiras. Saudações ao Viverdes a todos que acompanham o canal Amite Palmeiras. Eu sou o Gé Guarino e essas são as notícias do Palmeiras. Mas antes, se inscreva no canal e curta e compartilhe. É, hoje o Verdão enfrenta a Ponte Preta em Campinas às 19h30. O Palmeiras deverá começar o jogo. Essa é a provável escalação que o Vanderlei sinalizou com o Everton, Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Ramires, Zé Rafael e Lucas Lima. Dudu, Luiz Adriano e o William Bigode. É, vamos ver se realmente ele vai manter ou se vai voltar algum atleta. Minha opinião, precisa também dar ritmo de jogo, concordo com o Vanderlei. Apesar do Gabriel Menino estar muito bem, apesar de não ter ido tão bem no jogo contra o Red Bull, eu gosto também que dê um pouco de ritmo de jogo, tem que dar para os caras. O Vanderlei sinalizou isso na entrevista que ele deu para a TV Palmeiras, dizendo que ele não quer queimar etapas, ele sabe do potencial dos garotos e que vai precisar de todos, que são quase 80 partidas no ano. Mas ele também quer dar um pouco de ritmo de jogo para saber também dos veteranos com quem ele vai poder contar. Até porque nessa mesma entrevista, o Vanderlei disse que vai precisar de algumas peças, que são de contratações. Então podemos esperar um ou outro jogador também chegando ao elenco alviverde. Por falar em contratações, em peças que possam chegar ao Palmeiras, o Palmeiras ontem sinalizou, veio um rumor da imprensa, uma especulação sobre o atacante Marrone. Esse atacante do Vasco da gama, supostamente o Vanderlei que treinou ele ano passado no Vasco, o Palmeiras estaria interessado. Inclusive, a proposta que o Palmeiras gostaria de fazer era de ceder alguns jogadores que não fazem mais parte do interesse do Vanderlei, como Jean, Guerra, enfim, e uma outra composição em troca do jogador do Vasco, que é um atleta muito novo. Mas o Vasco ainda quer dinheiro, então o Palmeiras recuou nessa negociação. Minha opinião, se for para vir em troca de jogadores, vale muito a pena. Se é para gastar um dinheiro substancial, eu prefiro que não. Eu quero que vocês, a partir de hoje, eu vou começar a fazer isso, tanto na provável escalação do Palmeiras, como a especulação sobre a contratação do Marrone, deixe seus comentários. Vamos conversar também, porque nós não somos a voz da verdade, apenas noticiamos. E gostaria que vocês também deixassem comentários sobre a escalação, sobre essa possível chegada do Marrone. E para finalizar o Notícias do Palmeiras hoje, uma boa notícia para nós torcedores. O Vanderlei já sinalizou que teremos três treinos no Allianz Parque, sendo que um dos treinos será aberto à nossa torcida. bacana, né? Para todo mundo conhecer. Às vezes quem não conhece o Allianz Parque, venha trazer a família para conhecer. Os treinos serão dia 12, 14 e 15. Vamos ver qual deles será aberto. Lembrando que dia 15 é um sábado. Então deverá ter um recreativo, alguma coisa assim. Enfim, essas são as notícias do Palmeiras de hoje. Eu sou o Gé Guarino e fiquem com Deus. Eu sou o Palmeiras sincero, e pergunto todas o que vier. Alguém! Alguém! Obrigado.